Carlos Roberto da Costa, de 67 anos, foi visto pela última vez no dia 19 de junho. O professor aposentado deixava o condomínio onde morava sozinho na zona oeste do Rio, por volta das 10h30 da noite. Nas imagens da câmera de segurança do prédio, ele aparece falando ao celular. Logo após, sai de carro pela guarita. As filhas do aposentado só perceberam o desaparecimento do pai dois dias depois. Uma pessoa muito compromissada, ele tinha vários compromissos no dia 20, no qual ele não apareceu. Então aí eu já fui na delegacia da parte como sumido. Os familiares não têm pistas sobre o que pode ter acontecido com Carlos. O carro em que ele estava não foi encontrado. Segundo a filha dele, o aposentado não tinha inimigos. Era querido por todos e fazia trabalhos sociais em comunidades cariocas. Carlos foi durante quase 20 anos diretor desta escola na zona oeste do Rio. Durante o tempo que trabalhou aqui, ele criou projetos culturais e esportivos que fizeram com que a escola fosse conhecida internacionalmente. O modelo de educação adotado por ele lhe rendeu viagens a países como Peru e Equador. Professor dedicado, mesmo aposentado, ainda participava de reuniões e atividades na escola. Ele esteve aqui na terça-feira, no dia 19, e por acaso eu estava aqui na sala tocando um violão, uma música, que é uma música de composição minha com o Flávio Nascimento, que ele adorava. Ele, poxa, que legal e tal, ficou aquela coisa boa, né? Então ele ficou a tarde toda, passou toda a tarde aqui. Parentes e amigos se mobilizaram nas redes sociais à procura de pistas que possam levar ao paradeiro de Carlos. Milhares de pessoas já compartilharam a foto do aposentado na internet. A polícia pediu a quebra de sigilo telefônico da vítima. As investigações seguem em segredo de justiça. A gente quer entender o que aconteceu, por que fizeram isso com ele, qual foi o motivo. E se alguém viu alguma coisa, o carro que consiga dar uma pista, sei lá, se queimaram o carro, se jogaram em algum lugar, a gente precisa dar um fim nesse sofrimento. Ele tem uma mãe de 90 anos, que não quer sair da cama, já falou que não quer mais viver. Está muito sofrimento para a gente, para a família, está muito ruim.